Aquela coisa amigos, a esperança é a última que morre, queremos o Pelé 97. Já vamos com o Ronaldo, e lembrando vocês que tá rolando o evento do golaço, que tem várias cartinhas incríveis. E eu quero testar essas cartinhas também, então vamos ver se a gente consegue alguma delas hoje. E já deixa o seu like e também se inscreva no canal. Pelé 95, meu Deus, não vou escolher, não vou escolher, né, na esperança de aparecer o homem 97. Na meiuca, ó, ô louco. E aí, De Jong, mais marcador, De Bruyne, mais ofensivo, quem você escolheria? Vou de De Jong, tá, De Bruyne tem cartinha Tote, vai que aparece a cartinha Tote dele. Aqui, ô louco, Mattaus, então Mattaus, De Jong, quem vai ser o nosso outro meio campo central? Até que não foi ruim não, hein, Scoles. Então tá, vamos pra zaga, esperando aqui coisa boa também. Primeiro zagueiro já não foi tão legal assim, mano, então vou pegar aqui o brasileiro, que é o mais rápido deles. 89, zagueiro rápido sempre ajuda, né. O outro zagueiro, ih, rapaz, a zaga a gente vai ter que melhorar muito aqui, hein. A zaga já deu ruim, a reserva tem que salvar a gente. Agora a gente tem o Boi, que é um bom lateral, inclusive o Cancelo, vou pegar o Boi. Tem mais Playstyle Plus, pode ajudar mais. Galera, um recadinho muito importante aqui, ó, vamos ter uma live especial aqui no canal, quinta-feira. Essa quinta-feira agora é dia 4, tá, às 5 horas da tarde. Então anota aí pra você não perder. A gente vai jogar juntos, tá, montar draft juntos e fazer outras coisas também que vai ser bem legal. Então fica ligado, quinta-feira, 5 horas da tarde, eu vou guardar vocês aqui. Na esquerdinha também deu ruim, mano, geralmente as águias laterais já começam bem, né. Então nesse time titular começou ruim, isso me dá medo. Qualquer coisa a gente vai de arrasta. O goleiro temos o Vanisteroy, mas eu prefiro o Ederson. Agora vamos pro banco, nada de Pelé, nada de cartinhas novas, mas tem um Van der Sa... Nossa Senhora, e olha que foi bom ali, tá. É porque assim, era o Ederson 95. Lateral esquerdo, estamos precisando. Hum, coisa linda, esse mendia aqui é muito apelão, gente, sério mesmo. Olha, precisamos de zagueiro, hein, Doniê? Lúcio, que... Ai, mandou um cafuzinho novo, já testamos eles pelo menos, né, já testamos esse cafu. Então assim, não vou pegar o cafu porque eu preciso muito do zagueiro. Então o Lúcio aqui deu um bom upgrade, lateral esquerdo e um zagueiro ali bom pra caramba. E agora, Pires, Beckham, temos o Zaire Emery. Beckham joga de meio campo central, hein. Vamos com o homem. E aí, cara, a gente faz o seguinte. Faz uma inversão aqui, deixa o Beckham pra direita. Ficou bom. O Mataus joga na zaga também, lembrando a todos. Então se a gente conseguir o meio campo central, o Pires pode fazer meio com ofensiva. Tem até o Van Basten, mas eu prefiro esse Pires aqui. Ah, é só vir o Pelé e a gente vai ficar feliz, hein. Porque o time tá ficando legal, pô. Toma. Rapaz, olha esse ataque. Será que a gente consegue pelo menos um meio campo central? Lizar azul, lateral esquerda. Tá, o Mahrez joga só pelas pontas. Esse aqui, também lateral. Goleira, goleira, né. Então esquece, Lizar azul. Precisava de mais um meio campo central e jogava o Mataus pra defesa. Eu acho que... Upa, de novo esse cara. Pior que eu já testei esse e já testei o Cruyff, né. Mas espera aí. Poxa, eu vou de Di Marco. Qualquer coisa a gente faz isso aqui então, ó. Di Marco vai pra Zaga no lugar do Brasileiro. Se aparecer ainda... Ô, louco, mano. Ronaldinho, Gaúcho, Cruyff, Ronaldo. Que que é isso, gente? Aí o Pires vai pro banco, né. Não tem como. Olha esse trio aí maravilhoso. Imagina se tivesse o Ronaldo Fenômeno... A melhor carta dele, que é 95. Ainda manda o Benzema. O que que a Doni aí quer? Só faltou o Pelé, né. Só faltou o Pelé, mano. Cara, que isso? Mano, tô louco. Não tem vaga pra todo mundo no time, não. E fechamos aqui com o Grimaldinho, que é rápido, pelo menos. Não tem vaga pra todo mundo. Cara, vocês pararam pra pensar que o Messi vai ser reserva? Onde é que eu vou botar esse Messi? Não tem jeito. Caramba, que ataque. Mas não veio o Pelé, né. Como pode? Esse Benzema, a gente já testou ele várias vezes. Ele é muito bom. Ele é brabo demais. Cara, a gente tá bem de banco de reserva. O time tá bom demais, cara. Faltou o Pelézinho, como eu disse, né. Mas vou continuar caçando o homem. Não tem jeito. Eu preciso de um pontinho de trozamento. Tá só um. Aqui, ó. Vai rolar agora. Ó, fechou. Coisa linda, hein. Zanetti. Coisa linda demais. Cara, sete atletas brasileiros. Sete icons. Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Cruyff. Não, absurdo isso aqui. Absurdo. Cinema, cinema. Também tá com o time brabo. Bola, hein. Nossa, perdeu fácil agora o boi, hein. Tô louco. Ai, 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 mano. Olha isso. Que doedeira foi essa? Tô louco. Esse boi é bom, mano. Esse boi aqui, joga muito. Ô, Ronaldinho Gaúcho, que isso. Ah, esquece. É Ronaldinho Gaúcho, filho. 1x0. David Beckham. Boa jogada. Cruzou do outro lado. Ai, não era ali, né. Ó o Lúcio. Ó o Matalos. Ai, defendeu. Descantei. Caiu o Lúcio. Ah, não deu. Boa jogada. Mendy. Cruzou. Vai ficar com ele. O time só precisa ter consciência aqui. Ó o Cruyff. Cara, que defesa é, velho. Bora, Lúcio. Eita aí. Não deu de novo. Caramba, não podia sobrar essa bola. Boa. Que coisa linda, hein. O Matalos. Ai, que goiás do Matalos, mano. Que isso, velho. Que qualidade. Que qualidade do Lothar Matalos. E deu uma pedaladinha. Depois, só um tapinha com uma qualidade impressionante. Olha lá. Sem chance. Era o Iaxim, tá. Cavou pra cima do Iaxim. Ó o Cruyff. Ai. Boa. Quase que ele se atrapalhou. Tribulamos o goleiro, mano. A bola ficou pra trás do Cruyff. Mas é caixa. 3x0. Leonel Messi. Ó o Messinha. Usou. Lúcio. Ai, ai, ai. Que perigo, mano. Rolou. Ó o presente. Ó o presente. Foi o jogado do Ronaldo. Toque errado. Era por cima. Quase que o cara entregou. Entregou, né. Eu entreguei também. Consegue o desarme. Consegue o desarme. Ronaldo Fenômeno. Mendi com ela. Nenhum com a bola. Nenhum com a bola. Resultado 4x0. Resultado 4x0. Bom, rapaziada. Trio absurdo. Insano. Mas falta só um jogador. O Pelé 97. Vamos continuar a caça. E hoje mesmo, aqui nesse canal, a gente vai atrás dele. Então, fica ligado. E até logo. Mendi com ela. É agora. Golaço. De cavadinha. Cara a cara. Ele não perdoa.